Hum, agora a gente vai fazer um Naked Cake delicioso. É diferente, tá? Porque é um Naked Cake salgado. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Deixem o comentário de vocês aqui, se vocês curtirem essa receita. Será que eu peço para ela descascar batata? O que que tu acha? Eu descasco. É? Então me ajuda a descascar batata. A batata vai começando que eu já venho para te ajudar também. Bom, essa batata a gente tem que explicar para o pessoal de casa o que a gente vai fazer com ela, né? A gente vai fazer o nosso Naked Cake, né? Que é o nosso bolo com carne moída. E eu preciso fazer uma massa de purê de batata para fazer esse bolo, né? Colocar essa para aquecer. Primeiro eu vou tirar essa água. E a gente vai virar aqui para dentro. Aí você pode ralar um pouquinho dessa noz moscada aqui dentro. Ah, tá. Já direi. Isso. E aqui a gente tem... O queijo parnesão que a gente vai ralar também. Tá ótimo. Tá bom? Já é o suficiente. Você pode socar e amassar bem essa batata. E eu vou ralar o queijo. Ok. A gente vai precisar de meia xícara de queijo ralado. Pode apertar bastante isso aí. Deixa eu pegar agora quatro ovos. Sabe que purê de batata a gente coloca o leite e manteiga, né? Ah. Esse aqui só foi o queijo, porque a gente não pode deixar ele muito mole. Senão, a hora que a gente for tirar da forma, que ele vai para o forno ainda abraçar um pouquinho, ele vai desmanchar. Agora a gente vai colocar, você vai quebrar os ovos e colocar aqui dentro. Isso aí. E esses outros, mais um para você, um para mim. A gente vai colocar também uma pimentinha do reino, noz moscada, pimenta do reino, ovo. Sabe o que eu vou te pedir agora? Essas três formas. Você sabe untar e farinhar? Nunca fiz isso. Então eu vou te ajudar. Mas posso tentar. Aí você pega um pouquinho de manteiga e aí você passa pelas laterais. Vou botar uma farinha de trigo para dar uma farinhada. A gente vai dividir essa massa em três. E vamos colocar nessas formas. Não gostava de brincar de massinha da tua avó? Aham, eu fazia pão com a minha avó. Ela fazia o grandão e eu fazia o pequenininho. E eu comia massa crua. Massa crua? Sim. Agora o que a gente vai fazer? Forno. Vou colocar do forno. Forno. Vai me passando aí, por favor. Vou colocar as três. Ai, tá quente aqui por mais ou menos 30 minutinhos. Vamos partir para o recheio, que a gente vai fazer com carne moída. Você gosta de carne moída? Você falou que você gosta de carne moída. A gente pode usar pimentão? Podemos. A gente pode usar cebola? Aham. O que mais que a gente pode usar? O alho a gente não pode esquecer, né? O que mais que a gente pode usar? E a carne, que a gente também não pode esquecer, que a gente tem aqui um pouquinho de carne moída. Fresca, né? Claro. E a gente vai cortar todos esses ingredientes. Dois tomates. Dois tomates, isso. E a gente vai botar só no final da receita, para o sabor ficar bem presente na receita. Olha que pimentão vai bem cortado. É assim mesmo, bem batidinho. Bem batidinho. Não estou esquecendo o cheiro verde. Sabe que é cheiro verde, né? Sei. Um pouquinho de azeite. Vamos colocar o alho. Esperar esquentar um pouquinho. Vai fazer o tch. Era isso que eu estava esperando. A gente vai colocar agora a cebola. A gente vai deixar dar uma douradinha dessa cebola nesse alho. Eu vou deixar ela fazer. Toma conta do tempero. Vai, Lari. E o que a gente faz agora? Agora a gente põe a carne, já? É, é, é. E aí a gente vai, ó. Colocar um salzinho. Tomar cuidado com o sal. Olha, gente, ela é bem dedicada em aprender. Está aqui, ó. Tomando conta da cozinha. Vamos colocar um pouquinho de cominho também. Vai. Uma folhinha de louro. Agora a gente vai chegar com o tomate. Vamos jogar também o pimentão. Amarelo. Está colorido. Está colorido. Para essa receita, ela tem que estar mais sequinha assim. Entendi. Vem, Lari. Bota aqui. Vai. Isso. E olha como ficou coloridinho. Está lindo. Muito gostoso. Quando você experimenta aí, a gente vai começar a fazer um creme azedo que a gente vai colocar em cima desse nosso bolo, que é a nossa torta pelada. Tá? A gente vai pegar creme de leite fresco. Vamos jogar ele aqui para dentro. E a gente vai botar o suco de um limão. Meu pai sempre disse que tem que fazer um pouco assim, né? Isso. Espremer bastante ele para soltar o suco. Ó, um salzinho. E agora a gente vai bater bastante. Pronto. Ó, esse é o ponto dele. Ah, ficou ótimo. Ele vai para cima do nosso bolo, tá? Agora eu vou tirar aqui do forno as nossas massas. Ok. Que a gente vai fazer a nossa torta. Essa aqui. Bem assadinha. A gente vai tirar primeiro. Ah, que susto. Você conhece a forminha de fundo falso. Essa aqui. O primeiro é fácil, que a gente bota ele assim, ó. A gente vira ele para cá. Tá. E agora a gente vem com essa colher de desenformar e a gente vai desgrudar ele do fundo. Que tenso. Hum, virou, tá? Vamos colocar agora essa carne moída. Coloca mais no meio e a gente vai trazendo ela para as laterais, ó. Vou botar caprichado. A gente vai usar quase toda essa carne. Tá. Tá vendo porque ela tinha que ser uma carne bem sequinha? Uhum. Para ela poder ficar firme. Agora que nós vamos fazer a parte mais difícil, que é tirar esse aqui. Agora a gente vai tirar ele direto daqui. Todo cuidado do mundo. Meu Deus. Já foi, já soltou. Tá. Tem mais um ainda para a gente passar. Agora você pode botar toda essa carne. Tá. Aqui já desgrudou. A gente vai pegar esse aqui e vai colocar. Que lindo. Como é que a gente vai enfeitar? Esse creme azedo a gente vai jogar por cima. Uhum. E aí a gente pode usar azeitona, tomatinho. Tá. Você viu que tem casca de tomate aqui? É, eu vi. Isso. Tá lindo. Ó. Yes. Rebentou. Parabéns. Adorei. Dá só uma olhada. Quer dizer, uma olhada e uma experimentada. Hum. Quando eu fecho o olhinho, é porque o negócio ficou bom. Que loucura, que delícia, que espetáculo. Que comida gostosa. Faz aí. Você viu que é fácil, não viu? A receita tá toda aqui pra vocês. E aproveita, depois de fazer essa receita, comer e gostar, compartilhe, curta e deixe o seu comentário aqui. Tá bom? Até a próxima.